Olá pessoal, bora resolver a terceira questão dessa prova feita pela VUNESP. Se você não viu as outras, dá uma olhada nessa playlist, ela tá ficando completinha conforme eu for colocando no canal ou se você já tá vendo depois que tá completo, já tá tudo aí. Pra você não perder mais nenhuma resolução, nenhuma aula, nenhum lembrete, nenhuma novidade, se inscreva aqui no canal e então você vai receber as notificações ativando o sininho. Tem tudo isso também lá no site do Matemadicas. Por falar em site do Matemadicas, essa questão tá lá e o enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Não se espante com o tamanho do enunciado, é só pra te confundir, beleza? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então, você vai ver que a resolução é bem mais simples do que você entendeu o enunciado. Um total de 330 funcionários de uma empresa, sendo 120 com ensino superior completo e os demais com ensino superior incompleto, serão divididos em dois grupos. Cada grupo contendo X funcionários com ensino superior completo e Y funcionários com ensino superior incompleto. Com X e Y os menores números possíveis para a realização de um curso de primeiros socorros. Se cada funcionário tem que fazer parte de um único grupo, então é certo que em cada grupo o número de funcionários com ensino superior incompleto deverá superar o número de funcionários com o ensino superior completo em... Caramba, quanto dado! Vamos com calma. Nós temos um total de 330 funcionários, tá? E esses funcionários foram divididos em X e Y, e esse X e esse Y tem uma denominação de superior completo e superior incompleto. Então, X, colocar aqui, que tem ensino superior, colocar assim, S pra cima, tem ensino superior, e aqui, F de fundamental. Então, vou até tirar essa seta. Então, superior e fundamental. E ele falou que esse S é X e esse fundamental, superior incompleto, é Y. Beleza? Agora, ele falou também um total de 330 funcionários, sendo 120 com ensino superior completo. Então, que eles foram chamados de X. Então, 120 pessoas em X. Se são só dois grupos e aqui já tem 120, quer dizer que se tirar 120 de 330, a gente vai encontrar 210. Então, 210 pessoas têm um ensino fundamental ou, pelo que o exercício falou, superior incompleto, tá? E ele chamou de X e Y. E a gente vai ter que dividir essas duas galeras aqui em grupos que não se misturem. X com X e Y com Y, ou, melhor falando, superior com superior e fundamental, ou superior incompleto com superior incompleto. Então, a divisão vai ser feita X e Y. Então, a gente vai colocar os dois números aqui, 120 e 210. A gente vai fazer o MDC entre esses dois números aqui. Essa é a ideia do exercício, essa é a ferramenta que a gente vai usar no exercício. Outra questão clássica da VUNESP de MDC, só que o enunciado aí está bagunçado, né? A VUNESP tem inovado no enunciado, mas a ferramenta é a mesma sempre. Se você tem dúvida, nessas ferramentas que a gente pode usar em questões e exercícios de concurso e tudo mais, dá uma olhada na letra I, que tem um curso bem legal para você aprender isso de uma vez por todas. Lembrando aqui, a gente vai dividir pelos números primos. Lembra disso? Se não lembra, tem no curso. Então, são os números primos. Vamos começar pelo primeiro número primo, que é o número 2. Dá para dividir os dois ao mesmo tempo, porque a gente está fazendo o quê? O MDC. Dá para dividir os dois ao mesmo tempo por 2? Dá. Então, coloca uma bolinha. Aquela dica que eu dei, está no curso. 120 dividido por 2 vai dar 60. 210 dividido por 2 vai dar 105. Dá ainda para dividir por 2 esses dois números aqui? Não, só o 60. Então, se já tem um que já não divide, que é o 105, vamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 dá para dividir 60? Dá. Dá para dividir 105? Também. Então, 60 dividido por 3 vai dar 20. 105 dividido por 3 vai dar 35. Legal. Agora, dá para dividir ainda por 3 esses dois caras aqui? Não. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 5. E o 5 divide os dois ao mesmo tempo? Sim, divide. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. 35 dividido por 5 vai dar 7. Agora, existe algum número dos primos aqui, que a gente tem que fazer aqui a fatoração, em que divide os dois ao mesmo tempo? Não. Parou por aqui. Então, vamos entender aqui. Vamos multiplicar todos aqui. 2 vezes 3, vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, vamos entender. Nós temos aqui 4 grupos e 7 grupos de x e aqui em y. E ele quer saber o quê? Se cada funcionário tem que fazer parte de um único grupo, então está aqui. O número de funcionários com ensino superior, que é essa galera aqui, incompleto, que é essa galera aqui, deverá superar o número de funcionários com ensino superior completo em... Então, é só fazer x menos y ou y menos x aqui, que é igual a 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Então, qual que é a diferença entre esses dois grupos? Essa é a pergunta do problema. A diferença entre os dois grupos é 3 e 3 está na alternativa C, ok? Como eu falei, a parte mais difícil de entender essa questão é o enunciado. Depois que você percebeu que é a ferramenta MDC que você tem que usar, chegou em 4 e 7, é só fazer a diferença entre eles. E 7 menos 4 vai dar 3 e 3 está na letra C. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Dá uma olhada no curso de matemática que pode te ajudar a entender essa ferramenta de MDC. Você vai perceber que ela é bem simples de aprender a usar. e quando você for fazer os exercícios, você não vai ficar perdido se é MDC ou MMC, ok? Inscreva-se aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e te vejo na resolução da próxima questão. Tchau! Tchau!